para se colocar de pé, para que nós façamos a oração universal. A vez que todos os vereadores já fizeram a sua presença digital, havendo coro regimental, sobre a proteção de Deus e no nome do povo de Nova Serrana, eu declaro aberta a primeira reunião ordinária do ano de 2017 da Câmara Municipal de Nova Serrana. E solicito ao senhor secretário que faça a leitura da primeira reunião ordinária da Câmara Municipal de Nova Serrana de 2017. Boa noite a todos. Ata da primeira reunião ordinária, extraordinária... É o presidente. É ordinária. Extraordinária. Ata da primeira reunião extraordinária da Câmara Municipal de Nova Serrana do ano de 2017. Às 14 horas do dia 3 do mês de fevereiro do ano de 2017, tendo como local a sala de sessões José Batista de Freitas, realizou-se a primeira reunião extraordinária da Câmara Municipal de Nova Serrana, sob a presidência do vereador, Geovane Máximo Silva, que, após saudar os presentes, solicitou aos vereadores que fizessem o registro de presença pelo sistema eletrônico, havendo o coro regimental. O senhor presidente declarou aberta a reunião sobre a proteção de Deus e em nome do povo de Nova Serrana. Na pauta da reunião constava a seguinte matéria para votação. Projeto de Lei 004, barra 2017, que autoriza a celebração de convênio Fundação Hospitalar São Vicente de Paula, de autoria do Executivo Municipal. O senhor presidente iniciou os trabalhos reiterando que a presente reunião foi convocada em virtude da urgência da tramitação do projeto que autoriza a celebração de convênio entre o município de Nova Serrana e a Fundação Hospitalar São Vicente de Paula, de acordo com o artigo 116, paráfro 2º, da Lei 8.666, barra 1990, que atribui ao prefeito a competência de firmar convênio e dar ciência à Câmara Municipal. Prosseguiu afirmando que, dada a urgência da matéria e seu caráter de utilidade pública, seria relevante sua leitura pelo secretário. O vereador Adair Lopes de Souza solicitou ao presidente que não fosse realizada a leitura integral do aludido documento, uma vez que os parlamentares tinham ciência do tema em questão mediante isso. O senhor presidente informou que a referida matéria foi examinada e debatida pelos EDIS. Durante a reunião realizada no dia 2 de fevereiro, no gabinete da presidência, com a presença do Executivo Municipal, do Legislativo Municipal da Promotora de Justiça, doutora Maria Tereza Diniz Damásio, e da Direção do Hospital São José. Em seguida, com a aprovação do plenário, houve dispensa da leitura do referido termo de convênio para imediata discussão e votação do Projeto de Lei 004, barra 2017. Após o debate sobre o Projeto de Lei 004, barra 2017, este foi colocado em votação, sendo aprovado por 12 votos favoráveis. Não havendo outro assunto a ser tratado, o senhor presidente encerrou a reunião agradecendo a presença de todos. A ata foi lida e, se houver alguma ratificação, tudo bem. Se não, permaneça como estão. O silêncio da Casa é a razão da aprovação desta ata. Declaro aprovada a ata da primeira reunião extraordinária de 2017, a qual será assinada por todos os vereadores. Obrigada, pessoal. O silêncio da Casa é a razão dastick skillset. O silêncio da Casa é a razão da怕no sponsors, Amém. Amém. Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador. Artigo 197, parágrafo único. Eu gostaria que fizesse a leitura. Como? Eu queria que fizesse a leitura dos artigos 197, parágrafo único. Da? Do regimento. Só um instante, por favor, vereador. Eu gostaria que fizesse a leitura dos artigos. Eu gostaria que fizesse a leitura dos artigos. O 90, vereador? O 97, parágrafo único. Parágrafo único. Artigo 97. Os espectadores ou visitantes que se comportarem de forma inconveniente a juízo do presidente da Câmara ou de comissão, bem como qualquer pessoa que perturbar a ordem em recinto da Casa, serão compelidos a sair imediatamente dos edifícios da Câmara. Muito obrigado, nobre vereador, professor Willian. Secretário, procede a leitura das correspondências, por favor. Leitura das correspondências. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Presidência. Comunicado, senhor presidente da Câmara Municipal de Nova Serrana. De acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Presidência. Senhor presidente da Câmara Municipal de Nova Serrana. De acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Entidade, Prefeitura Municipal de Nova Serrana. Programa, alimentação escolar, ensino fundamental. Data 2 de 12 de 2016, valor 52.704 reais. Alimentação escolar, data 2 de 2 de 2016, 790 reais. Alimentação escolar, 798 reais. Mais educação fundamental, 15.420 reais. Alimentação escolar, pré-escola, 21.480 reais. Alimentação escolar, creche, 20.600 reais. PNAT, 2.280 e 86 reais. PNAT, 4.837 reais e 37 centavos. PNAT, 852 reais e 14 centavos. Fundação hospitalar, São Vicente Paula. Nova Serrana, 28 de dezembro de 2016. Excelentíssimo senhor Eusébrio Rodrigues Lago, prefeito municipal de Nova Serrana. Prestação de conta da décima parcela da lei 141, barra 2016. Senhor prefeito, conforme previsto nas clausas contratuais do convênio em referência, estamos encaminhando para apreciação e posterior aprovação a prestação de conta da parcela em referência. Anexamos os comprovantes de despesa, bem como os documentos exigidos nas clausas contratuais. Anteciosamente, Renato de Souza Pinto, gerente administrativo. Câmara Municipal, Conselho Municipal de Saúde. Fundação hospitalar, São Vicente Paula. Nova Serrana, 31 de janeiro de 2017. Senhor e excelentíssimo senhor Eusébrio Rodrigues Lago, prefeito municipal de Nova Serrana. Prestação de conta da décima primeira parcela, lei número 141, barra 2016. Senhor prefeito, conforme previsto nas clausas contratuais do convênio em referência, estamos encaminhando para apreciação e posterior aprovação e prestação de contas da parcela em referência. Anexamos os comprovantes de despesa, bem como os documentos exigidos nas clausas contratuais. Atenciosamente, Renato de Souza, gerente administrativo, Câmara Municipal, Conselho Municipal de Saúde. A prestação de contas se encontra na secretaria legislativa e, se os vereadores quiserem uma cópia da prestação, de todos os dois meses que foi citado, está à disposição. E, posteriormente, estará sendo colocado também no site, ou melhor, no e-mail de cada vereador, para que não seja necessário fazer a impressão, uma vez que a gente pode minimizar esse custo aí. Mas fica a critério de cada vereador, se caso ele achar conveniente, nós estaremos imprimindo para cada vereador, segundo a necessidade. Nos termos do artigo 73 do Regimento Inter, solicito ao senhor secretário que faça a chamada do orador inscrito para o uso da palavra da tribuna, o qual será o prazo regimental de 15 minutos. Senhor Jonas, senhor Jônatas Wagner Jacino, assunto, realização do Fórum Cultural de Nova Serrana. Agradecemos a presença do senhor Jonas pelo uso da tribuna. Boa noite a todos. É extremamente gratificante ter a honra de estrear a tribuna, inaugurar essa tribuna popular, nesse ano legislativo que se inicia, por vários motivos, mas especialmente por estarmos fazendo parte de um momento de renovação, de uma estreia de uma nova era, de um novo tempo, dentro da administração pública de Nova Serrana. Todos que estão aqui têm plena consciência desse momento, desse longo inverno que nós passamos durante anos, nessa alternância de poder, e hoje nós estamos aqui absolutamente renovados. Não só essa câmara está renovada, mas também o nosso poder executivo renovado. Inclusive eu queria agradecer a presença do nosso prefeito Eusébio Lago, hoje aqui na câmara, o vice, Nelson Moreto. É outro fator também que é inusitado, porque não era muito comum os chefes do executivo estarem presentes na casa legislativa nos últimos 28 anos. Era uma coisa bem rara. O assunto que nos trouxe aqui, além deste, de me apresentar, eu sou, estou, nem sou, estou, secretário de Cultura dessa administração. Tive a honra de ser chamado para ocupar esse lugar, junto à administração pública. Atendi ao chamado do nosso prefeito. Acho que é um desafio enorme, não é uma coisa fácil, é penoso, mas é extremamente gratificante, porque nós temos ideias, e essas ideias, elas tendem a sair do papel, e assim que elas saem do papel, elas passam a fazer parte da história e da identidade cultural de Nova Serrana. Isso no que diz respeito à minha pasta, que é a pasta da cultura. Eu trouxe para os senhores vereadores, um convite que está sendo distribuído pela Secretaria da Casa, que é o nosso, o Fórum Cultural, que deve acontecer nos próximos dias 11 e 12 de fevereiro, sábado e domingo. E esse documento que nós passamos a vocês, os vereadores, é um convite e uma ficha de inscrição, não que vocês necessariamente precisem fazer inscrição, mas como nós queremos a maior quantidade de contribuição de artistas, de letantes, de pessoas ligadas direta e indiretamente à cultura, fazendo parte desse encontro, se for o caso, vocês podem passar adiante para artistas que vocês conheçam, pessoas que gostam de cultura, para se juntar a nós nesse encontro, voltado justamente a discutir a cultura da nossa cidade. A ideia do Fórum, ela é justamente de não impor um plano de cultura sem antes ouvir aqueles que respiram, que são comprometidos, que esperam ver atendidas suas demandas na área cultural, que são os artistas, os artesãos, todas as pessoas ligadas direto e indiretamente à cultura em Nova Serrana, devem, e eu peço e convoco e convido todos a participar desse fórum, para que deem sua contribuição, para que participem, que nos ajude, eu e a minha equipe, e o prefeito, a nós criarmos um plano nacional de cultura, que isso tudo com certeza vai culminar numa identidade cultural. Nova Serrana é uma cidade plural, é uma cidade composta de gente de várias partes do país, de várias partes de Minas Gerais. E a única forma de a gente saber qual é essa demanda, de a gente saber quais são as principais aspirações, as expectativas, os desejos dos artistas e das pessoas em geral, da população, e quem consome cultura, é ouvindo essas pessoas. Então, não adianta você estabelecer, criar, impor um projeto cultural sem ouvir aqueles que vão ser beneficiados e que estão envolvidos diretamente com as questões culturais da cidade. E o outro documento que eu passei, que eu pedi para ser distribuído aos senhores, é justamente o start, o documento que deu início a esse projeto que nós estamos implantando na Secretaria de Cultura, que vai ter um início de verdade mesmo agora no Fórum Cultural. Que é o documento que ainda em época de campanha, a gente conversando com o prefeito então candidato, que era a nossa ideia, a nossa proposta de cultura. É um documento que vocês vão ter a possibilidade de ler com mais calma depois. Mas tem dois itens dele, dois parágrafos que são extremamente importantes que a gente esclareça. O primeiro deles é o item número um que fala sobre entendendo o que é cultura. Onde eu digo, cultura é tudo aquilo que de forma direta ou indireta tem o poder de colaborar com o surgimento de uma identidade cultural em uma determinada comunidade. Bem como qualquer manifestação comportamental em que as pessoas se sintam conectadas com o seu grupo, com sua tribo. Pode ser uma identificação intelectual, étnica, religiosa, artística, esportiva ou social. Então, a partir do momento que nós concebamos a cultura dessa forma, nós vamos abranger todas as manifestações culturais e todas as aspirações culturais que nós temos na nossa comunidade. outro item importante desse documento é o quarto item. Que isso esteve por trás do meu pedido ao prefeito no sentido de montar a minha equipe que hoje trabalha e muito em prol da cultura que estão todos aqui presentes, que é poder indicar pessoas realmente comprometidas e alinhadas às demandas culturais, pessoas que já tinham uma vida comprometida com a produção e a promoção cultural no município. Esse item diz que gente alinhada às demandas, essa é uma grande questão que nem carece de maiores explicações. A história dá conta de detornar qualquer tentativa de atrelar a pasta de cultura a escolhas políticas. contratar pessoas sem a mínima intimidade com a identidade corporal da história e produção cultural brasileira e mundial é meio caminho para ganhar antipatia de artistas e da própria população, além, claro, de ser antipático e contraproducente. Por isso que eu tratei de me cercar de pessoas extremamente comprometidas com os aspectos culturais da cidade. Então, basicamente, hoje, o que eu vim trazer para vocês é esse. Pedir que vocês, junto conosco, ajudem a mim, a minha equipe, ao executivo, ao prefeito, a criar dispositivos, criar leis, projetos, desenvolver programas que contribuam para a criação e para a consolidação da identidade cultural dos nossos artistas, dos artistas da nossa cidade e que, com isso, essa identidade cultural ajude a Nova Serrana a ter uma identidade daqui para fora que não seja apenas a identidade da produção calçadista. Nós temos aqui muitos artistas, muitos produtores e promotores culturais extremamente talentosos e capazes de demonstrar esse talento e de contribuir com a cidade, com a cultura e com o universo artístico de Nova Serrana, elevando e levando o nome da nossa cidade além das nossas fronteiras. universitárias. Então fica aqui mais uma vez o convite a todos os senhores vereadores a participar do nosso Fórum Cultural que acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro, sábado e domingo próximo. Acontecerá, o endereço será na Centro de Encontros Frederico Ozanã, atrás da Praça da Bíblia, na rua Avenida Minas Brasil 626. Conclamo, convoco e peço o seu apoio e a sua participação nesse projeto que tem tudo para melhorar e engrandecer Nova Serrana em termos de cultura e de arte. Muito obrigado. Nós agradecemos a participação do senhor secretário de Cultura e sempre disponibilizando a tribuna para o secretário voltar para novas intenções em relação à nossa cidade. Um abraço ao prefeito e muito obrigado pela sua participação. Secretário, por favor, a chamada do próximo orador inscrito. Senhor Vanderlei dos Santos, assunto, recado ao povo de Nova Serrana, política e cidadania. O senhor Vanderlei tem 15 minutos de acordo com o nosso regimento. Fique à vontade. senhor presidente, na pessoa do qual cumprimento todos os demais vereadores. Meu nome é Vanderlei dos Santos, sou morador do bairro Planalto. uma boa noite a todos que nos acompanham. Sigo minha fala parabenizando a todos os parlamentares que venceram honrosamente o jogo político. Falo desta forma no intuito de chamar a atenção para algo que está arraigado ao seio da nossa sociedade, que é o grande paradigma criado e disseminado por décadas no inconsciente do nosso povo. Levando-os a reconhecer unicamente a politicagem e desprezando a política. A política séria. Essa política séria que norteia toda a existência de uma sociedade justa. Infelizmente, fomos treinados a entender automaticamente a palavra jogo no âmbito político como algo pejorativo, esquecendo muitas vezes que podemos participar do jogo de forma limpa e honrada, sendo, portanto, uma questão de escolha. Ontem, eu tentava incentivar um colega a estar aqui hoje como uma forma de buscar proteção de Deus para nossos líderes, pois creio que só assim poderemos nos blindar contra as forças do mal. A resposta dele, imediata, já pronta, me levou a questioná-lo. Ele disse o seguinte, ele disse não concordar em misturar religião e política e que não há mais solução, pois está tudo corrompido. Eu tentei argumentar mostrando a ele que as coisas só não estão melhores justamente pelo fato de uma parcela considerável da sociedade pensarem desta forma. É lamentável que em pleno século XXI ainda nos deparamos com pensamentos desta natureza. Encerrei o assunto naquele momento e fiquei pensando, será que ele tem razão? Mas, aí me lembrei de uma fala minha aqui mesmo nesta tribuna, em outra ocasião, que eu disse o seguinte, o poder deve vir de Deus para o povo e do povo para os legisladores, para juntos encontrarmos soluções para as nossas carências. Quando invertemos esta ordem, como temos visto ao longo da história do nosso país, os resultados só poderão ser tragédias em cima de tragédias. mais, mas quando um dia depois, que no caso hoje, chego aqui, vejo este auditório ocupado por representantes da nossa sociedade, que entenderam o meu recado e atenderam o meu convite para esta intercessão que foi feita ali na frente da Câmara, a participação da primeira reunião do ano de 2017, só posso dizer o seguinte, parabéns a todos que aqui se encontram. É importante frisar que hoje não defendemos uma bandeira partidária, digo, deste grupo que estava lá fora, nem defendemos uma bandeira religiosa, e nem estamos aqui por uma matéria polêmica que será votada. Estamos, sim, a partir de uma ideia iniciada por mim, graças a Deus, partilhada com os meus irmãos da Segunda Igreja Batista do Bairro Planalto, juntamente com os irmãos da Igreja Evangelho Quadrangular desta cidade, do Bairro Planalto e de vários bairros. Convidei também o meu amigo e companheiro de batalha, o Marcos Fonseca, para representar aí a como ia dizendo, convidei o amigo Marcos Fonseca para representar aí a comunidade católica de nossa cidade. Por tudo isto, meu muito obrigado a todos e que esta seja uma entre muitas visitas a esta casa do povo, a nossa casa. Que Deus abençoe a nossa cidade. agradecemos a participação do senhor Vanderlei e também a tribuna continua aberta segundo o desejo do coração desse cidadão que a gente tem visto que tem procurado cooperar com o bem-estar da nossa cidade. Muito obrigado. presidente, solicitar a parte aos oradores inscritos. É só um instante, por favor, vereador. Eu quero fazer aqui uma referência aqui de algo que muito nos enriquece a nossa reunião e registrar a presença aqui do nosso prefeito Eusébio Largo e o secretariado junto com ele. É uma alegria. Seja bem-vindo. E quero da pessoa do prefeito convidar, ou melhor, cumprimentar todos os demais presentes, tanto quanto os nossos internautas. Sejam bem-vindos. É uma alegria todos estarem aqui conosco para essa primeira reunião. E ainda em tempo, fazer o agradecimento por parte daqueles que carinhosamente vieram aqui na porta da Câmara para fazer uma intercessão visto o grande desafio que todos nós estamos aí diante dele e a bênção de Deus ela nos enriquece e não acrescenta dores. Muito obrigado àqueles que idealizaram esse propósito que vocês possam realmente colher o segundo propós o coração de vocês. Muito obrigado. Também a presença do vice-prefeito Nelson. Seja bem-vindo é uma alegria. Conforme dispõe o inciso do artigo 77 do Regimento Interno está aberta a palavra aos vereadores. Presidente, fazer uma parte. Gostaria de agradecer a presença tanto do Vanderlei do Santos, cidadão, que aproveitando dessa oportunidade que nós temos regimental e também por força da lei orgânica, fez uso da palavra para dar à luz a nossa próxima legislatura. Ou seja, para dizer o que a população espera de nós enquanto representantes. Parabenizo e espero que outras vezes outros mais cidadãos possam fazer o mesmo. Em relação à fala do secretário municipal de cultura, Jonatas Wagner, fico muito satisfeito de ser um campo que eu tanto defendo, fazer essa abertura da legislatura, com um assunto de fundamental importância, porque a cultura nos últimos anos sempre foi colocada no segundo plano, como despesa ao invés de investimento. E, nesse sentido, eu gostaria de aproveitar, porque em 2003 eu fui membro do Conselho do Patrimônio Histórico Cultural de Nova Serrana. E, naquele momento, a gente estudava tombamentos, a gente estudava tanto do patrimônio material quanto imaterial. E, nos últimos tempos, nós estamos aí convivendo com um processo de invasão de terrenos na Charneca, que pertence ao município de Nova Serrana. É um terreno que foi cedido pelo governo do Estado ao município, ao consórcio de municípios, para que fosse implantado um aterro sanitário portanto controlado. E, dentro desse terreno, nós temos ali um muro que foi feito por escravos. Esse muro tem duas ameaças. Uma, o aterro. Outra, o invasor. Então, eu gostaria que a Secretaria de Cultura tivesse um carinho bem especial, sobretudo no momento desse fórum, para abordar também as questões de patrimônio material e imaterial. São essas minhas colocações. Obrigado, presidente. A palavra está aberta aos demais vereadores. Com a palavra, o vereador Vantui. Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, senhoras e senhores, na presença do excelentíssimo prefeito, vice-prefeito e secretário, desejo boa noite a todos. Queria cumprimentar também o Jonathan Wagner, que eu conheço em Deus da minha época, eu fui em Deus de 2004 vereador até 2012, conheço o seu trabalho, sei que vai dar tudo certo, ele como secretário do vosso excelentíssimo prefeito. Também gostaria de cumprimentar o senhor Vanderlei, que eu nem o conheço direito. A semana trazada, domingo trazada, eu estive na igreja quadrangular com um vizinho meu que está aqui presente, eu não lembro o nome agora, fui até padrinho dele lá e gostei muito de frequentar a igreja. E, se Deus quiser, vou continuar frequentando mais ainda. Parabéns aos dois e muito obrigado a todos. Presidente. Com a palavra o vereador Osmar Santos. Cumprimento o presidente, a mesa diretora, os nobres colegas vereadores, o público aqui presente. Presidente, eu gostaria também de agradecer e parabenizar o Wagner e o Vanderlei pelas suas palavras. Gostaria de cumprimentar o nosso prefeito, o vice-prefeito, o secretariado. Bacana a atitude do prefeito, nos elogiando com a sua presença na primeira reunião nossa. Coisa que não aconteceu aqui durante quatro anos de mandato, meu na gestão passada. Então, isso é mostrando que realmente é uma moda, é uma prática diferente de governar, participando e junto com o legislativo. Muito bacana a atitude do prefeito. Gostaria também de cumprimentar os ex-candidatos a vereador, o Carlei Cabral, o Doia, e cumprimentar em especial o presidente da Associação de Moradores do bairro Veredas da Serra, o Luiz, e o Divar, faz parte do conselho lá também, pessoal muito bacana, nos marcando presença. E agradecer a todos, porque dificilmente tem um volume grande de visitantes, e principalmente voltando do recesso. Então, assim, nos deixa muito satisfeitos e gostaria de deixar o convite aqui que volte mais vezes e participe das reuniões. Isso é muito importante para a Nova Serrana e importante para os vereadores também. Então, mais é agradecer mesmo e parabenizar eles por estar presentes aqui na nossa reunião. Muito obrigado. Sr. Presidente, pela ordem. Com a palavra, o vereador Adair do Impacto. Boa noite a todos. Cumprimento o presidente, a mesa diretora, os nobres vereadores, internautas, o público aqui presente. Cumprimento aí o prefeito municipal, o Zé Bilago, com seus secretários, nos prestigiando com a sua presença. Cumprimento também os colegas que foram candidatos conosco aí, que estão nos prestigiando. Peço desculpas se não lembrar todos, mas está aí o Cabral, o Carlei, o Dóia, muito bom que vocês venham estar acompanhando, porque a política não se faz apenas na campanha, no dia a dia, a população interagindo. Parabéns a todos que estão aqui presentes nesta noite. Eu quero parabenizar o Sr. Jonatas Wagner, Jacino, nós já conhecemos aí, já foi assessor aqui nesta Casa Legislativa, conhecemos a sua competência, e agora, com mostras de um trabalho diferenciado na cultura de Nova Serrana, procurando abranger aí todos os setores da cultura. Estarei presente ali no Fórum Cultural, e eu acho que, dessa forma, nós falamos realmente de novo tempo, mudança, parabéns, e é assim que nós queremos ver Nova Serrana. Parabéns também ao Sr. Vanderlei, que esteve aqui usando a tribuna, já fez uso outras vezes, trazendo sempre grandes verdades aí para nós, hoje, com a equipe aí do pessoal evangélico, pessoal católico, que estiveram aí trazendo uma unção para a Câmara Municipal, achei a atitude muito bonita, e isso nos encoraja mais a trabalhar com mais vigor, porque Deus é em primeiro lugar, e isso, já começamos a primeira reunião com essa unção aí, com essa bênção nessa Casa Legislativa. Também, eu gostaria de falar aqui sobre a minha indicação dessa noite, eu acho muito importante, por isso, a presença do prefeito aqui, eu não sei se ele vai conseguir estar em todas, é difícil, mas é importante que se faça o debate, e o debate já chega diretamente no Executivo Municipal. A minha indicação é a criação de um mercado municipal, nós temos diversas cidades do interior de Minas, que servem como exemplo, eu vou citar um exemplo aqui, Capelinha, as feiras são concentradas no mercado municipal, as pessoas têm suas bancas cobertas, não estão expostas ao sol, à poeira, à chuva, e nem muito menos usando a calçada dos outros, a porta da garagem dos outros, nas ruas, que isso eu considero até um desrespeito, nós vemos feira aí que as pessoas têm que sair da sua garagem quatro horas da manhã, porque senão ele não entra nem sai, ele está preso, a porta da sua casa é como se fosse um espaço de comércio. Eu sou a favor das feiras, mas sou a favor da organização, Nova Serrana merece isso, nós conhecemos esse tipo de mercado, o prefeito conhece também, e estou fazendo essa indicação, prefeito, e conto aí que nós vamos ter essa obra aí nesses quatro anos, viu? Porque esses feirantes, a população merece um espaço coberto, um espaço para se trabalhar, para se ter dignidade, para vender os seus produtos, e para que nós possamos concentrar em um só lugar, pode ser uma espécie de mercado central, pode ter feira todo dia, até culturalmente, venha ser uma grande somatória para o nosso município. Estarei também amanhã, marcada às 16 horas, na prefeitura municipal, reunido com o prefeito Eusébio, o marco de agenda hoje. Você tem 30 segundos para finalizar. Muito obrigado. Falando de alguns projetos nossos que foram aprovados no pleito passado, dentre eles, convenci hoje com o senhor Jônatas Wagner, uma festa que foi de grande sucesso, a festa do migrante, porque envolve as culturas do município, 84, 85% da população são migrantes, assim como o prefeito também, e eu acho muito importante, e também o programa Nova Saúde, já discuti com o prefeito inicialmente, sobre a formação de médicos, limpeza de lotes e placas de ruas, dentre outros. Placas de ruas, eu tenho quase umas mil no gabinete ali, patrocinada, prefeito. A prefeitura está colocando já, em diversos bairros, eu faço questão de levar. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Senhor. Senhor presidente, senhor presidente. A palavra está aberta com o Valdir da Festa Junini e, posteriormente, o Valdir Mecânico. Boa noite, senhor presidente, boa noite, mesa diretora, companheiros, vereadores, boa noite, senhor prefeito, Eusébio Lagos, o vice, Nelson, boa noite, senhores secretários, boa noite, público presente, pessoas também que nos acompanham. uma satisfação imensa saber que nós já iniciamos com tantas pessoas acompanhando esse trabalho nosso aqui, que é trabalho que interessa a comunidade de Nova Serrana. Muito me alegra saber que muitas pessoas estão interessadas em saber que rumo vai tomar Nova Serrana da agora para a frente. Parabenizo também o Jonathan Wagner, também o Vanderlei, pela coragem de estar vindo aqui da sua palavra, como já foi dito, a tribuna está aberta para demais pessoas que queiram também participar. Falando um pouco para o Jonathan Wagner aqui, o que me fez eleger foi esse trabalho que eu faço, não é à toa que o meu nome é Valdir, de campanha, Valdir das Festas Juninas. Então, a cultura de Nova Serrana, ela, se for observar, é uma das cidades que deveria ser a mais rica em cultura, porque nós temos pessoas que vêm de diversos lugares do país e fazem de Nova Serrana a sua cidade. Então, aqui fica a minha palavra de apoio na área cultural, no que for necessário, porque é algo que a gente deve despertar aqui dos nossos artistas, valorizar os artistas da casa, porque nós temos e muitos, só que no decorrer desse tempo a gente vê que eles não estavam tendo a oportunidade de mostrar o seu talento. E aí, acredito eu que nessa nova gestão a gente vai trabalhar diferente. Nessa nova gestão, eu acho que a gente vai ter essa oportunidade para dar às pessoas que têm talento e que merecem esse merecimento. Gostaria também de estar cumprimentando os nossos companheiros, o Dóia Ceará, que também era do nosso partido. A gente não consegue se eleger sozinho, então precisa dos companheiros para estar juntos formando essa força. O Carley e também o Cabral. Boa noite. Seu presidente. Com a palavra, Valdir Mecânico. Gostaria de cumprimentar com uma boa noite, uma boa noite a todos aqui presentes, ao prefeito, ao vice-prefeito Nelson, e também todos os seus secretariados, também a mesa diretora e os novos colegas. Gostaria de falar também aqui, o prefeito, cumprimentar aqui ao Dóia Ceará, o Carley Rodrigues, o Cabral, são pessoas ali que trabalharam juntamente conosco para que nós possamos pleitear esse ano 2017. A importância de vocês e do voto também para compor a chapa ali. Foi muito importante e falo para vocês da seguinte maneira, o meu gabinete está à disposição para estar juntamente com vocês e atender a cada dia mais. Fica aqui o meu agradecimento. Também os moradores do bairro Veredo da Serra, ao nosso amigo Marcos Fonseca, seja muito bem-vindo, Marcos, nessa casa também. E todo o seu secretariado e a todos vocês também, o público aqui presente. Gostaria de falar também, senhor presidente, da importância de nós trabalharmos juntos para a gente poder pleitear nesse pleito que a gente foi eleito aí, de 2017 a 2020. e também eu tenho aqui um ofício que foi encaminhado ao excelentíssimo prefeito que se faz presente aqui, da importância e a necessidade de uma implantação, que é uma possibilidade de a pavimentação asfáltica interligando o bairro Veredas da Serra juntamente com o bairro Novo Horizonte ali e a instalação de luz ali. E a possibilidade e a carência também, senhor presidente, a necessidade ali de um PSF naquele bairro. Sabemos que a demanda ali é muito grande e aquele bairro ali, não o PSF do bairro Novo Horizonte ali, não atende Novo Horizonte com a Céssia Elias e Veredas da Serra. E gostaria de ressaltar o prefeito aqui por ter recebido esse ofício. conversei pessoalmente com ele e ele demonstrou um grande carinho para ser atendido esse pedido também e ressaltando aqui também a indicação 001 barra 2017 também a respeito do nosso campo que a gente fala nosso em geral em toda a cidade nossos campos de futebol que nós temos aí a importância aí de estarmos trabalhando e olhando com olhares diferentes para esses campos aí. Então eu fiz uma indicação aqui para o campo do bairro Maria José do Amaral sendo que eu sou morador lá também e esse pessoal comenta e cobra muito também. Temos ali precisando ali de troca de iluminação cadeiras para os atletas reserva capinas a pintura das arquibancadas e demais necessidades que a gente precisa ali. Então gostaria aqui de agradecer a todos vocês passar também para o prefeito essa indicação aqui também que eu olho com carinho como todas as demais indicações. Fica aqui o meu obrigado a todos vocês. A palavra continua aberta aos nobres vereadores. Pela ordem, seu presidente. Com a palavra a nobre vereadora e também vice-presidente desta mesa. Boa noite, senhor presidente, à mesa diretora e a todos os vereadores. Ao público presente, ao senhor prefeito Eusébio, ao vice-nelson, a todos os secretários, à guarda municipal, aos servidores desta casa. Quero agradecer também a todos que vieram fazer oração antes da nossa reunião, pedindo a Deus proteção a todos nós, representantes do povo de Nova Serrana. Parabenizar ao Jonathan, ao Vanderlei, pelo uso da tribuna. Fico feliz em saber que estou fazendo parte de mais um ano de trabalho. Trabalho este que se iniciou primeiro com a votação da verba para o hospital. E agora, falando em cultura. Cultura é vida. E parabenizo a todos vocês que estão fazendo parte deste trabalho. E vocês podem contar comigo, porque fui eleita para trabalhar para o povo. Quero ser uma representante à altura. Então, fica aqui os meus parabéns e desejo a todos um trabalho maravilhoso, um trabalho digno dos moradores de Nova Serrana. Parabéns a todos e uma boa noite. Pela ordem, presidente. Com a palavra, o Chiquinho do Planalto. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Ao puro presente, na pessoa do prefeito José, eu cumprimento a todos os seus secretários, seu vice-prefeito, e cumprimento nossos ex-candidatos, Carlei, Carlei, seja bem-vindo, o Dóia, o Cabral, o Domingos, enfim, se está em nome de todos aqui, a gente esquece. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Quero parabenizar o Jonas pela palavra que ele usou aqui à tribuna e dizer para ele que eu tenho o apoio de todos os vereadores aqui. Com certeza, nós queremos ver Nova Serrana crescer, melhorar, e principalmente na área cultural, que às vezes foi deixado, foi esquecido em algumas partes. Então, precisamos mesmo de rever isso aí, que em Nova Serrana o povo reclama muito, que só trabalha, 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 e não tem, às vezes, um lazer, não tem um momento cultural para estar no seu final de semana, cumprimentar o Marco Fonseca pela presença, e para lembrar o Vanderlei, pela coragem, você foi o primeiro a usar a tribuna aqui em público do bairro, que você traz mais pessoas que venham usar a tribuna e cobrar, e fiscalizar, é dessa forma, não desanimo, hoje você veio, mas amanhã vem mais pessoas com você, enfim, que se todos tivessem essa coragem de vir usar a tribuna aqui e cobrar as necessidades da nossa comunidade, da cidade, com certeza, os vereadores até trabalhavam mais, porque sabiam que o povo está de oito e está cobrando. Boa noite a todos, muito obrigado. Sr. Presidente, uma palavra Gilbar da Farmácia. Boa noite a todos, quero agradecer a todos vocês pela presença, a presença do prefeito, seus secretários, o vice Nelson Moreto, que está sempre atuante, um vice muito atuante, a presença da guarda municipal, a presença dos nossos amigos e companheiros que tentaram eleger, mas da próxima nós tentamos de novo, não é, gente? E agradecer aqui ao nosso amigo Jonas Wagner pela brilhante exposição que ele teve aqui da cultura, e ele falou aqui em poucas palavras tudo que todo mundo, muitas pessoas queriam se enfalar e muitas vezes não falaram, né? mas eu quero falar para ele que a gente está aqui disposto, nós, à disposição dele pela cultura, assim como pela administração municipal, que Nova Serrana há muito tempo estava buscando um novo caminho, um novo rumo, todo mundo estava esperançoso com esse dia de chegar, e chegou. Nós temos hoje, os quatro anos que vem é a oportunidade que o nosso prefeito falou, que nós temos a oportunidade de ser os homens e as mulheres que vão fazer diferença em Nova Serrana, junto com o prefeito. E isso, gente, nós estamos buscando, nós estamos sentados aqui, nós somos três vereadores que vamos buscar isso juntos, um novo caminho na saúde, na educação, na segurança, né? Nós vamos buscar isso com toda a garra. E uma boa noite, eu quero só falar aqui uma palavra que o nosso secretário de cultura deixou aqui, eis que encontra aberta a temporada de sonhos, e no que depender de nossa alma, ela jamais se encerrará. Uma boa noite a todos. E que essas palavras sejam os sonhos que não vão se encerrar. uma boa noite a todos. Senhor presidente, a palavra o nobre vereador Jadir Chanel. cumprimento o nosso presidente, toda a mesa, os nossos, meus colegas, e a presença do nosso prefeito, vice, secretariado, muito obrigado por esse privilégio de termos. e eu quero trazer a questão sobre a indicação 004, barra 2017, que indica a aquisição de câmaras de resfriamento para unidade básica de saúde nessa cidade. Porque, pelo fato de que eu visitei alguns postos de saúde, existe uma van, tem uma van que sai colocando, entregando as vacinas. Por quê? Porque as unidades têm uma geladeira uma geladeira comum onde se coloca onde do lado externo um medidor de temperatura. De forma que ela pode variar-se. Então, esse medidor, esse, essa câmara de resfriamento, ela traz a segurança de que as vacinas não vão congelar ou perder. Perder de forma, virando picolé ou perdendo a validade. E esse transtorno de levar essas vacinas até esses postos e depois recolher as que sobrou é um transtorno, é um gasto de veículo, de pessoas. E eu tive, por exemplo, no bairro Morar do Sol e estava à espera lá umas seis pessoas esperando chegar as vacinas. E que depois tomaria ela e existe todo um processo para que passe ela da, para que ela seja até aplicada. De forma que esse, essa câmara de resfriamento, ela tem dispositivos que avisa com alarme as temperaturas colocadas. Se porventura exceder ou faltar. E também nela se contém uma bateria que pode, que ela se falta de energia, dura até 48 horas sem que venha oscilar a temperatura. Então, é de muita importância, não é um equipamento barato, mas como disse o nosso prefeito, não é gasto, é investimento. Então, a palavra é muito dita e mesmo que não possa ser feita de imediato, mas que venha de um decorrer dentro do andamento que faça para que possamos ter a segurança que as vacinas que teremos, que a nossa cidade vai, ou que o povo irá tomar, não seja uma vacina vencida e nem deteriorada. Então, já fica desde já o agradecimento ao prefeito, sabendo já da indicação com antecedência, mas só tenho a agradecer, muito obrigado à presença de todos e boa noite. Boa noite a todos. Em nome do prefeito, do vice-prefeito, em nome de todos os secretários, senhores presentes, senhores presentes, eu quero falar um pouco aqui da segurança de Nova Serrana. Nova Serrana, hoje, tem 120 policiais para cuidar de sete cidades. Nova Serrana, Perdigão, Araújo, Leandro Ferreira, Onça do Pitangui, Pitangui e Conceição do Pará. É um caso muito sério. Eu peço a união de todos os vereadores, juntamente com o prefeito, que nós cobremos do governo do estado policiamento para Nova Serrana, mais segurança, sistema olho vivo, a gente sabe que é onde tem o sistema olho vivo, diminui até 60% a criminalidade de Nova Serrana. Nós temos que agir rápido, gente. A Câmara Unida, ela se torna forte. Vamos trabalhar unido para que Nova Serrana possa avançar, juntamente com o prefeito, Eusébio, vamos cobrar urgentemente do governo do estado segurança para Nova Serrana. A Guarda Municipal está aí, faz um bom trabalho, está defasada a Guarda, nós sabemos que o prefeito está preocupado em estruturar a Guarda Municipal. Esse é o meu recado, trabalhar firme, porque está tendo assalto todo dia em Nova Serrana. Criminalidade aqui está uma coisa fora do controle. Então, se nós trabalhar unido para Nova Serrana, nós precisamos que Nova Serrana avance nesse sentido. Segurança hoje é o que está preocupando a população de Nova Serrana. Assalto é todo dia, arrombamento, está tendo vários crimes na cidade. Então, vamos trabalhar unidos. Senhor prefeito, vamos cobrar do governo do estado urgentemente mais policiamento aqui para a nossa cidade. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Mais algum vereador? Um minuto para você fazer a consideração. Boa noite. Gente, só reintegrando a palavra do nosso amigo aqui, a segurança de Nova Serrana ou que da região é uma coisa complicada de resolver, mas, junto com o prefeito, nós estamos pleitando, sim, de reestruturar a Guarda Municipal de Nova Serrana para que ela possa se policiar o nosso município. Eu tenho inteira convicção que o nosso prefeito está bem consciente do que ele está fazendo com a Guarda Municipal. E eu creio, com as palavras do nobre amigo, que nós vamos ter a nossa polícia municipal com garra para a proteção do município. E eu acredito muito na Guarda Municipal, no que foi desenvolvido pelo prefeito junto à Guarda Municipal. Muito obrigado. Sr. Presidente, só cumprimentar aqui a Guarda Municipal na pessoa do Damasceno, esqueci, meu grande amigo, guarda muito atuante aí. Parabéns por estar aí. Boa noite. Juliano? Sr. Secretário, por gentileza, faça a leitura da matéria do Legislativo Municipal. Projeto de Lei 001, barra 2017. Institui cota especial em atividades artísticas, culturais ou educacionais oferecida pelo poder público às pessoas diagnosticadas em tratamento histórico de neoplasia maligna. No uso das atribuições conferidas pelo regimento interno dessa Casa Legislativa, submeto a apreciação do plenário o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica garantido o percentual de 5% das vagas em atividades artísticas, culturais ou educacionais oferecida pelo poder público a pessoas diagnosticadas em tratamento histórico de neoplasia maligna, com renda familiar per capita de até 3 salários mínimos mensais. Parágrafo único. O benefício se estende da data do diagnóstico até 5 anos transcorridos no fim do tratamento. Artigo 2º. Sr. Presidente, pela ordem, eu só pediria que, se possível, o projeto está dando entrada, lê apenas o caput do projeto, porque eles vão para as comissões ainda, não tem necessidade de ler o projeto todo, se assim o senhor entender. Se houver uma concordância pelo plenário, assim seja. Presidente, como se trata de projeto de minha autoria, eu gostaria apenas de justificar ele ou tentar elucidar para os presentes que não terão acesso imediato ao conteúdo. Então, de maneira bem breve, eu posso falar o que é a síntese do projeto. A pedido do novo vereador, autor do projeto, a justificativa, por favor, secretário. Muito bem, presidente. Esse projeto é para garantir um percentual de 5% para as pessoas que têm histórico, diagnóstico ou estão em tratamento de câncer. Eu, carinhosamente, batizei o projeto, de maneira assim, da opinião pública, acabou percebendo, na Sheila, uma moradora do bairro São Geraldo, a identidade exata do projeto, porque ela sofreu com câncer, com criança menor, perdeu a mãe durante o tratamento, ela teve 22 tumores, dos quais seis malignos, teve que fazer um esvaziamento de axila, que impede ela de fazer trabalho braçal. E a realidade dessa moça muito me comoveu, porque ela falava que no Hospital do Câncer ela tinha uma série de atividades artísticas que fazia com que afastasse a depressão, fazia com que as pessoas tivessem a autoestima elevada. Então, é um projeto de suma importância, porque muitas dessas mulheres, quando voltam para Nova Serrana pós-sessões, acabam não encontrando um espaço para que elas possam aqui também ter atividade terapêutica, seja de artesanato, seja uma aula de dança, enfim. Eu, durante o tempo que eu fiquei no CVT, não tinha um aparato, um aparato legal para poder conceder a vaga, ou diferenciar, ou reservar uma vaga por essas pessoas, porque era por ordem de inscrição ou outros critérios. Então, com esse projeto eu quero favorecer as pessoas que tenham histórico, que estão em tratamento com câncer, para que elas tenham aí 100% das vagas reservadas. E, claro, ter o critério da renda, porque se a pessoa tiver uma renda elevada, não faz uso a uma atividade que o poder público está apagando aí. Muito bem, vereador. Continue, secretário, por favor, a leitura do legislativo. Para a gente manter a ordem regimental, essa questão da leitura do projeto, ou a justificativa, eu gostaria que os vereadores se limitassem no sentido dos demais projetos que estão dando entrada. A oportunidade, eu creio que nós vamos ter todo o tempo para poder estar discorrendo, de acordo com o teor do projeto. Obrigado. Dando entrada aos projetos de lei 002, barra 2017, que cria o projeto de conservação de nascentes e reflorestamento nativo e da outras providências, de autoria do vereador Gilmar da Farmácia. Projeto de lei 003, barra 2017, que institui o âmbito do município de Nova Serrana e o programa de adoção de escolas e creches da rede municipal de ensino e da outras providências, de autoria do professor William Barcelos. Indicação 001, barra 2017, que indica que sejam feitas melhorias no campo do bairro Maria José da Maral, de autoria do vereador Valdir Mecânico. Indicação 002, barra 2017, que indica a doação de espaço e organização e o estímulo ao empreendedorismo dos vendedores ambulantes criando a espécie de mercado central em nosso município, de autoria do vereador Adair da Impacta. Indicação 003, barra 2017, que indica estudos sobre a possibilidade de ser implantada a delegacia especializada em atendimento à mulher em Nova Serrana, de autoria da vereadora Terezinha do Salão. Indicação 004, barra 2017, que indica a aquisição de câmaras de resfriamento para as unidades básicas de saúde de Nova Serrana, de autoria do vereador Jardim Chanel. Indicação 005, barra 2017, que indica estudos sobre a possibilidade de concluir a construção do passeio em torno da escola municipal José Antônio de Lacerda, na comunidade Boa Vista, de autoria dos vereadores Pastor Giovanni e Juliano da Boa Vista. Lembrando que os dois primeiros projetos estão dando entrada e as indicações de acordo com o nosso regimento no inciso primeiro do artigo 142, que permaneçam sentados aqueles que concordam com as indicações uma vez que os projetos foram lidos para dar entrada. Passaremos agora à discussão e votação dos projetos de resolução. Cabe ressaltar que o projeto de resolução 001, 2017 foi retirado de pauta pela mesa diretora, tendo em vista a análise jurídica e entendimento da mesa diretora. Projeto de resolução 002, que dispõe sobre a revisão geral anual dos valores das remunerações dos cargos políticos, ou melhor, cargos públicos da estrutura administrativa do poder legislativo do município de Nova Serrana nos termos do artigo 37 da Constituição Federal e das outras providências de autoria da mesa diretora. Coloco agora em discussão o projeto de resolução 002. A palavra está aberta segundo a necessidade de cada vereador expor o seu parecer. Presidente, essa é a resolução 002, que dispõe sobre a revisão anual dos valores dos funcionários desta Casa. Exatamente. Perfeitamente. Em relação à resolução que concede essa revisão aos servidores do legislativo, antes de mais nada eu já vou declarar o voto, sou voto favorável. E eu vou justificar por quê. Cuidei de analisar regimento interno, lei orgânica, Constituição Federal e percebi que qualquer trabalhador seletista ou não tem direito à revisão. A revisão o quê? A recomposição da perda da inflação. E nós temos aqui o INPC, que é o índice que percebeu 6,58%, ou seja, é uma revisão bem menor do que a de 2015, porque eu estou aqui com a nota técnica da contabilidade, que mostra que no ano passado esses mesmos servidores tiveram 11,28%. Esse ano eles estão tendo praticamente a metade, mas é porque se trata de revisão e não de aumento real. Esse mesmo índice foi o aplicado ao salário mínimo que subiu de 880 para 937. Então, aqui nós não estamos fazendo nada a mais do que recompor uma perda inflacionária. Que também fique claro porque muita coisa que é feita aqui chega lá fora de outro jeito. Essa revisão é apenas dos servidores da casa e não dos vereadores. os vereadores não têm este aumento esse ano. Até parabenizo vossa excelência pela retirada do projeto. Foi consensual, todos os vereadores concordaram em não colocar em pauta o aumento. Acho que quando é uma coisa boa a gente também tem que bater palma. Ou seja, nós não teremos aumento. Os servidores dessa casa, sim. E eu não tenho medo de falar as coisas não, sabe? Então eu gosto de expor muito. Os servidores dessa casa, eles assim como servidores municipais, tem unimédio, não é isso? Os vereadores pagam a sua unimédio. Tem vereador aí que para colocar os dependentes vai pagar quase mil reais. Então muitas coisas que chegam lá fora, e eu quando eu estava lá fora eu também achava assim, nossa, deve ser muito bom ser vereador, deve ganhar muito dinheiro. Estou vendo que gasta muito dinheiro. Porque essa legislatura também tem uma qualidade, essa legislatura não tem combustível. Não tem combustível para gastar, assim como na legislatura passada, durante um determinado momento, depois não teve mais, nós tínhamos ali 300 litros de combustível por parlamentar. E diga-se de passagem, muitos deles nunca fizeram uso desse valor. Vamos ser justos também. então, dentro de tudo aquilo que eu percebi, sobretudo, eu tenho aqui a Constituição, artigo 39, inciso 10, que é o que ampara essa revisão. Gostaria de fazer a leitura. Vou dizer, pode ficar com o seu, como eu acho que está marcado. Não, vai o seu mesmo. Obrigado. Depois eu te paro. 39, nós temos aqui, isso aqui é o quarto, nós estamos no 37, inciso 10. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio que trata o parágrafo quarto do artigo 39, somente poderão ser fixados, alterados, por lei específica, que é o que nós estamos fazendo aqui, observada a iniciativa privativa em cada caso, no caso, a resolução da mesa diretora, assegurada, o que a nossa Constituição assegura, aqui, inciso 10, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice. Essa é a legalidade do pedido, então meu voto, já pronunciando de início, é favorável ao projeto. Obrigado, presidente. Sr. presidente, pela ordem. Uma palavra ao novo vereador Adair. Sr. presidente, parabenizando aí também pela retirada do projeto 001. Me perdoe, nobre vereador. Eu gostaria que os vereadores atessem somente a matéria em questão para a gente poder viabilizar nosso trabalho. Sim, presidente, no que depender de mim, pode contar que nós vamos agilizar. na questão ao 001, que foi retirado, consta em pauta, deixando claro para a população, sempre há alguns no meio da boa imprensa que usam de má fé para denegrir, querem, talvez, uma notícia a todo custo e podem distorcer os fatos. E nós estamos às claras aqui votando o aumento dos servidores dessa casa. O que foi feito todos os anos o índice de correção da perda da inflação? Não é o caso dos vereadores. Também o professor Willian deixou bem claro aí, foi aberto em outra legislatura sobre valores, mas muitos não usaram, inclusive também é o meu caso. Mas o poder legislativo, como a política em geral, o poder executivo, por mais que se esforce para fazer a coisa certa, para trabalhar de forma transparente e clara, existe um sombrio, uma nuvem negra pairando sobre todas as cidades, sobre a política. Mas nós estamos vendo novos tempos que estão sendo muito usados e que nós vamos fazer a transparência e todos que estão aqui podem estar levando essa mensagem que estamos fazendo um trabalho claro, um trabalho transparente, porque em Nova Serrana a maneira de fazer política é as claras, o poder legislativo está demonstrando isso, nós estamos hoje aqui concedendo o aumento, sou favorável aos servidores dessa casa. No mais, meu muito obrigado, sabemos que é difícil tirar essa sombra aí, mas nós vamos, com exemplos e com trabalho, nós vamos melhorando a cada dia a forma de fazer política em Nova Serrana. Muito obrigado, boa noite a todos. Estava ainda aberto aos vereadores na discussão do projeto 002, dessa resolução que favorece aí o servidor legislativo. Vamos para a votação. Eu creio que vai ter que dar uma olhadinha no sinal aí para não tumultuar a questão da digital aqui. Vamos fazer a votação novamente, olha aí. Então, nós temos aí o projeto aprovado por unanimidade, por 12 votos, né? Parabéns aos vereadores. Passamos ao projeto de resolução 003, que autoriza a devolução de bem móvel à Prefeitura Municipal de Nova Serrana de autoria da mesa diretora. Passamos, então, à discussão desse projeto. Presidente, palavra Osmar, Nobre Verano. Eu gostaria de falar sobre esse projeto 003 e dizer, igual já disse hoje, preliminarmente, que eu sou totalmente contrário a esse projeto, porque eu acho que na Câmara necessita desses quatro veículos. E os vereadores que entraram aí estão com muita vontade de trabalhar. e nós já estamos tendo dificuldade com os quatro, se ficar só três. E não vejo a necessidade, a Prefeitura não tem a necessidade de pegar esse veículo, que esse veículo seja devolvido à Prefeitura. Então, eu vejo a necessidade desse veículo permanecer na Câmara. Não concordo que deve devolver. Até para atender a demanda, que é com os quatro, aí a gente já teve um problema com os quatro veículos. Então, com três, a dificuldade vai ser muito mais. Então, sou totalmente contra esse projeto. Palavra, o novo vereador Vantuir. Eu gostaria de cumprimentar meu amigo Cabral, que eu estou vendo agora. Trabalhei com ele os 40 dias percorrendo as cidades para fazer nossa campanha. Graças a Deus sou um parceiro e em nome dele eu cumprimento os outros demais que também foram candidatos e não foram eleitos. Presidente, eu sou favorável a esse projeto. Porque, para mim, não sei, para os outros, que na minha época eu fui oito anos, a gente tinha que ter o carro próprio para ir em qualquer lugar. Eu não vou poder pegar esse carro e levar alguém em Belo Horizonte, igual a semana passada, fiz três viagens, 700 quilômetros com o meu carro. Eu não vou poder pegar ele para me ir. Então, uma viagem que eu tiver que ir em Belo Horizonte a mais ou não, eu vou gastar do meu bolso do mesmo jeito? Ou eu posso pegar ele e levar uma pessoa que eu preciso levar no João 23, todo mês? Posso usar ele para isso? Com a gasolina da Câmara? Não. Então, para mim, não vai servir. Então, eu sou favorável à devolução. Respeito a palavra do colega, porque ele já teve esse benefício agora nos últimos quatro anos, mas no meu, até para um cafezinho, a gente tinha que tomar café em pé, durante 2004, 2012, era assim, a nossa Câmara lá. Hoje tem uma Câmara dessa que na região não tem o igual, graças ao nosso prefeito Eusébio, que lutou por isso, buscou recursos, foi até na Justiça para buscar o dinheiro para acabar essa Câmara. Era o sonho dele. E hoje é o sonho de todos nós que estamos aqui, que fomos eleitos. Então, eu respeito o meu colega, mas só que eu sou a favor da devolução. Muito obrigado. Sr. Presidente. Palavra ao nobre vereador Adair. Pela ordem. Sr. Presidente, no quesito aquisição de carros para a Câmara Municipal, da construção do prédio, vamos começar pela construção do prédio, eu quero parabenizar o vereador Eusébio Lago, o prefeito, quando então o vereador construiu essa casa. Eu acho que conquistas nós devemos somar mais e não retirar. Eu acho que o vereador teve as dificuldades na sua época, mas decidiu dar cara ao poder legislativo e dar condição para que nós que ocupássemos tivéssemos condição de trabalhar. Eu mesmo não sou de fazer uso do veículo, mas os assessores, a gente precisa muito de estar levando um documento, indo num lugar e outro, e acho também, concordo com o vereador Osmar, que os quatro veículos aqui são 39 assessores, 13 vereadores, e esses quatro veículos, dois dos quais ficam à disposição da mesa, prefeito, que são os dois Corolla, a maioria do tempo à disposição da mesa. Então, tem os carros das comissões, mas esses dois veículos, talvez para fazer uma visita, eu até parabenizo o vereador pela fala, respeito, mas eu acho que o vereador quer sair, quer ir na cidade administrativa, quer ir em uma secretaria, como eu fui até buscar, quero convidar o presidente, aliás, o prefeito, para estar me acompanhando numa visita na PAC, assim que for possível em Itaúna, é um sonho, nós temos de construir em Nova Serrana, então, eu acho que isso nos dá condição de trabalho, e eu acho que são conquistas, são ganhos, nós não devemos estar devolvendo, porque quem quer trabalhar, precisa sim de ter ferramenta de trabalho, então essa casa foi preparada, foi construída, está de parabéns, e nós temos que ter mais conquistas, não está sendo mal usado, está usando em favor da população, eu concordo com o que foi exposto para nós em reunião hoje, eu vou votar, vou votar aqui, favorável, vou até, ao contrário do que eu estou pregando aqui, porque eu entendi o que o pastor Giovanni falou, que o carro, a manutenção é cara, a manutenção, o gasto, mas eu gostaria de pedir aqui, pastor, que com uma verba que tem já destinada, que só adquirisse um carro mais econômico, um carro em condições e com manutenção mais barata para poder estar repondo esse veículo aí, eu acho que, como eu disse, são 13 vereadores e 39 assessores, então, vou em confiança ao que o senhor nos passou, mas já te pedindo também que na primeira oportunidade reponha esse carro, que eu acho que até o mais correto seria primeiro, como diz o vereador Osmar, adquirir e depois devolver, mas então, eu peço na confiança ao pastor Giovanni, presidente, que na primeira oportunidade que tiver, reponha esse veículo da forma que ele acha que o veículo possa vir a ser mais econômico, mas que seja utilizado e não nos deixe alguém deixar de trabalhar por falar, não tive essa ferramenta de trabalho que nós tínhamos aqui e nos foi retirado. Espero que tenha sido compreendido, meu muito obrigado. Presidente, com a palavra o novo vereador Jadir Janel. Eu sou totalmente favorável à devolução pelo fator de que o veículo ele gera um custo muito alto por sua idade e o modelo que as peças são caras. Mas de forma que eu acredito também que o nosso excelentíssimo prefeito ele não tem muito, não vai ter muito interesse esse carro. Conforme ele já foi, ele mesmo disse que fará um leilão dos veículos sucateados e que gera muito gasto, nós estaremos devolvendo para o executivo para que ele seja também de forma, junto com as demais, leiloado. E como graças nós temos 7% do orçamento, teremos condições sim de comprar um carro de um custo menor dentro da necessidade do uso. Obrigado. Pela ordem, seu presidente. A palavra à vereadora Terezinha. Eu sou totalmente a favor. São três comissões, cada comissão tem um carro para fazer o trabalho dentro da cidade. Se vai ficar três carros, eu não faço o uso do carro. E se vão fazer uma viagem para qualquer lugar que seja, vai ser agendado. Então, não tem porquê ter mais de três carros no momento, porque eu não faço uso desse carro. Então, meu voto é favorável. Presidente. Palavra no vereador, professor Willian. Apesar do serei voto vencido, eu me posiciono de maneira contrária neste momento à sessão do veículo. Sabe por quê? Porque hoje que eu fiquei sabendo da sessão do veículo. E eu imaginava que era um veículo e agora quando eu pego aqui o projeto eu vejo que é o outro, é o Vectra Sedan. E nós temos, eu não tenho aqui para mim quantos motoristas nós temos nessa casa. Vai chegar um ponto que nós vamos ter mais motoristas do que carros se a gente começar a cedê-los. os carros das comissões, a gente entende que são das comissões, ou seja, de uso exclusivo interno para as visitas técnicas, para as diligências. E eu pediria mais tempo para analisar isso. A prefeitura tem certeza que não precisa desse carro agora, nesse momento. E eles estão falando tanto que ele está sucateado que eu acho que não vai precisar de maneira nenhuma. E no orçamento do ano passado constou já a despesa com manutenção de veículos. E com certeza eles já sabiam, quem aprovou, que tinha um vectra que dá trabalho. Deve estar no orçamento também esse veículo. E o fato dele ter sido adquirido, também não sei se ele foi adquirido com recurso da Câmara ou se veio através de uma doação. Então, acho que a falta de informações complementares me leva a me posicionar contra. Não que eu seja contra devolver o veículo ou ceder o veículo, mas pela falta de uma informação maior ou até mesmo está no meu primeiro mês. No segundo mês que eu vou ver se ele é útil, se ele é necessário ou se ele é fundamental. Então, para mim, eu acho que a gente poderia sim ceder. Mas daqui a um mês, daqui a dois meses, depois que a gente vê uma realidade mais apurada para saber se de fato ele fará ou não fará falta. Se ele não fizer falta, só primeiro eu vou estar favorável. Mas hoje, tendo em vista essa questão que é imediata, que caiu de... na semana passada eu falei que não caiu de paraquedas, isso aqui caiu, com perdão na palavra. Mas, então, eu vou ter que me posicionar contra, acho que serei voto vencido, mas por questão de consciência e também visando o interesse público. O novo vereador já encerrou a sua fala? É só fazer uma referência aqui, novo vereador. no que diz respeito até o cair de paraquedas, é porque, lembrando bem que nós tivemos uma reunião hoje à tarde que foi colocado a situação em que nós iríamos posicionar em relação a essa resolução, a devolução do carro. É só para referenciar isso aqui para a gente não ficar como se a gente tivesse... Sua explicação pessoal, presidente, talvez tenha sido mal interpretado, quando falei que caiu de paraquedas, de fato nós discutimos, só que eu não tinha acesso a essas informações, sobretudo, talvez eu tenha perdido a fala de que era o veículo Vectra, que eu vejo ele ali até em boas condições, eu não tenho... E também percebi durante a mesma reunião que outros vereadores tinham necessidade de se deslocar para um curso em Belo Horizonte, então fica meio complicado a gente falar assim, tem um veículo, tem um motorista, então, assim, eu acho que ainda é cedo para poder desfazer desse patrimônio. Acho que talvez daqui a um mês, daqui a 45 dias, se voltar, eu acho que não, acho que vai ser aprovado, mas se voltasse eu me posicionaria, mas eu estou dando voto de consciência. Vamos continuar discorrendo, pela hora do projeto. Com a palavra, Ricardo Tobias, nobre vereador. Nobre vereadores, eu sou totalmente favorável à devolução do carro, eu estou nessa casa, esse é o quarto mandato meu, nunca tive a necessidade de pegar a carro da Câmara, tive o prazer de ser vereador junto com o ex-presidente e prefeito Eusébio, então a gente sabe das necessidades da Câmara e nós temos que dar exemplo, começar já, desde já, começar já, devolver as coisas que vão fazer custo para a Câmara, então eu sou totalmente favorável à devolução desse veículo. Presidente, palavra ao Osmar. Só frisando aqui, presidente, fala-se muito, não há necessidade, na minha gestão tal não precisava do veículo, na gestão tão anterior para atraso, assim, há dois mandatos atrasos, não existia nem Câmara, então não havia necessidade mesmo, não existia assessor, aí não precisava de veículo, agora hoje, os tempos são outros, mudaram, cada vereador aqui tem três assessor, e vereador que quer buscar recurso para a Nova Serra, não busca aqui dentro, não tem que buscar aí fora, os vereadores da legislatura passada foi até Brasília, eu fui em Belo Horizonte mais de 20 vezes, buscar recurso para a Nova Serrana, consegui várias emendas lá com deputado federal, deputado estadual para a Nova Serrana, então assim, os veículos para utilizar, para trazer recurso para a Nova Serrana, os tempos mudaram, se quiser trabalhar, quatro veículos é pouco, precisava é de um para cada, se quiser trabalhar, há necessidade, claro que há necessidade, é o banco do meu bolso, não tem condições não, não adianta não, um vereador ganhando aí, vamos dizer, por 5 mil reais, vai dar conta de bancar a carpa em Belo Horizonte a hora que precisar, e em Brasília quando precisar, é porque não ia, naquela época nunca foi em Belo Horizonte, aí não havia necessidade de veículo, hoje é diferente, olha o tamanho dessa câmara, olha a estrutura dessa câmara, os tempos mudaram, não é coisa de antigamente que não tinha gabinete, vereador nenhum tinha gabinete, atendia na rua, então os tempos mudaram, hoje tem três assessores aqui dentro, então assim, a ANES é pouco, os quatro veículos são poucos, esse é o meu ponto de vista, igual foi dito, vereador precisa de carpa em BH, não tenho, então quatro está sendo pouco, então precisa de mais veículo ainda, mais do que quatro, serviço tem muito, se quiser trabalhar, os carros têm necessidade sim, muito obrigado. Pela ordem, presidente. Palavra ao nobre vereador Ricardo. Quero informar o novo vereador Osmar, que nas gestões passadas não existia câmara, mas existia povo, e eu quero falar para o novo vereador, que eu fui várias vezes em Belo Horizonte, fui em Brasília, fui no Senado Federal, tudo com o meu carro próprio, não onerando nem um centavo para o município de Nova Serrana, se nós quiser fazer a diferença, vamos fazer a diferença, vamos trabalhar, sem onerar o município. Então, o novo vereador não acompanhava as nossas reuniões, não sabia onde que a gente ia, porque não vinha nas reuniões, então eu fui sim vereador. Você falou que nós não fomos, que a gente não ia, que a gente não, que não existia nem câmara, mas nós íamos para Belo Horizonte, ir para Brasília, eu acho que o novo vereador está mal informado. Isso aí. Continua a palavra aberta, aos demais vereadores que não fizeram uso da palavra. Quando a gente, eu escuto o Ricardo falando, acho louvável ele ir no carro dele, eu mesmo estou aqui discutindo a questão do automóvel, mas eu utilizei o veículo aqui uma única vez com o motorista dessa casa para ir da câmara até a prefeitura entregar um ofício ao prefeito. Fora disso, não usei. Semana passada eu fui fazer curso em Belo Horizonte, paguei do meu bolso, combustível de ida, combustível de volta, almoço do assessor, almoço meu, estacionamento, mais de R$ 400. Então, estou brigando, talvez, não é para mim, mas é por todo mundo. Por quê? Tem vereador aí que o carro não aguenta em Belo Horizonte, não. Acho que o meu não vai nem parar de Minas. Mas, então, a situação é essa. A situação não é questão de ser, ou deixar de ser, uma pessoa de bom senso com o recurso público. Tirar o combustível, tudo bem, achei louvável, eu fui um dos que mais defendeu tirar aquele combustível. Mas agora está tirando os carros também. Os demais vereadores que não fizeram uso da palavra, por gentileza. Sr. Presidente, só complementando aqui, é dito aí, até ouvi por algum vereador aí, que nós temos que trabalhar coletivamente. Então, eu acho que eu penso na, e alguns aqui estão pensando na instituição, na coletividade. Se eu for pensar individualmente em mim apenas, ou alguns, talvez devolvem também os assessores e tal. Então, a gente tem que pensar na coletividade, porque aqui a força é de todos juntos, não é um só, né? Tem que pensar assim. Muito obrigado. Mais vereadores? Qual a palavra, Juliano da Boa Vista? Presidente, o problema desse carro é que ele estraga muito. No primeiro ano, ele ficou seis meses parado. Aí fizeram revisão nele, gastaram quase sete mil para arrumar. dentro de três, quatro meses, ele estava estragado de novo. Estragou o BE, estragou um monte de coisa. Eu até entendo o vereador, Osmar. Mas eu acho que tem que adquirir um carro melhor, porque ficar gastando esse tanto com esse carro, não adianta, Osmar. Esse carro ficou parado, bem dizer, a metade da legislação passada. Eu sou favorável. Eu só gostaria que o vereador fizesse a sua colocação. Se porventura você citar o nome do vereador, naturalmente você vai despertar nele o interesse de contrapôo. Então, eu gostaria que se ateste na sua visão, na sua posição pessoal, a tal ponto de não poder constranger o vereador dentro do direito dele expor aquilo que ele pensa. Muito obrigado. Com a palavra, o Gilmar da Farmácia. Eu acho que é o seguinte, vão ficar três carros ainda, em boas condições de uso, são para todos os vereadores. E o seguinte, como está devolvendo esse carro para o Poder Executivo, depois a gente pode sentar e analisar com todos os vereadores, a gente adquirir outro carro, que seja menos gasto, entendeu? Porque esse aí, pelo que me informaram, até da outra gestão, a manutenção dele fica muito cara. Só isso. Podemos partir para a votação ou mais algum vereador quer expor o seu pensamento? Vamos para a votação. Só um instante, dá o sinalzinho para nós ali, para não tumultuar a digital aqui. Lembrando que sim, é para devolver e não... Volta a votação aí, por favor, Leonardo. No momento em que der o sinal, aí fica fácil, vai poder fazer a votação, só olhar na tela, tá legal? Obrigado. 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 Zera a votação, Leonardo. Pode zerar a votação, isso? Só um instante, o sinalzinho, para fazer a votação, nobres. vamos lá, Leonardo. Só um instante, vereadores. O sistema vai aceitar essa ida e essa volta. Reconfigurando o procedimento ali, só um instante. Aproveitando esse tempo, mais uma vez, agradecer ao excelentíssimo prefeito, vice-prefeito, secretários, público presente. Lembrando que a presença de todos sempre é importante, uma vez que facilita o nosso trabalho, e a população está presente, tudo isso leva a uma consideração o trabalho de legislativo. Prontinho, para a votação? Pode votar, vereadores. Prontinho, para a votação? É o dia que você digitou. Lembrando, o vereador, tão logo o sinalzinho, ele coloca o sim ou não. Não. A resolução, ela é aprovada por 10 votos a 2. Também lembrando aos nobres vereadores, a distribuição para a formação das comissões, hoje encerra o último dia, mas nós estamos, se porventura algum vereador quiser anunciar alguma indicação, ainda dá tempo para a gente colocar na pauta. Se não, na próxima sessão, nós estaremos instalando as comissões. Presidente, eu posso evitar enviar o ofício, pedir para constar em ata a minha indicação, já que eu sou o único do PTB? Você pode se indicar. Automaticamente, então, estou na comissão de educação, saúde, saneamento e direitos humanos. Vai constar nessa ata e valer como documento. Perfeito, obrigado, presidente. Algum vereador a mais gostaria de fazer se indicar ou indicar, uma vez que você é o líder do partido? Senhor presidente, eu não posso me indicar, então, peço que o Ricardo Bias, que é do PSDB, junto comigo, ou me indique, ele se indique, acho que ele sendo na mesa, ele não pode se indicar. Eu gostaria de indicar o nobre vereador, Vantoir, para a comissão da saúde. Agradeço, é aceito. Senhor presidente, perdão, presidente, a indicação dele para a saúde vai contra a portaria ou resolução encaminhada aos gabinetes, no qual a composição da comissão de educação, saúde, direitos humanos e saneamento é composta por um representante do PC do B, um do PSD e o outro do PTB. Nada contra a presença do colega e até gostaria que ele trabalhasse comigo, mas é só porque destoa do que foi enviado com a distribuição das comissões. Essa indicação, ela é um direito do vereador e a proporcionalidade nós vamos discorrer de acordo com o regimento interno. Sim, então a gente precisa considerar como regra final a distribuição que foi feita pelo gabinete da presidência, não. Na próxima sessão, nós vamos instalar as comissões. Mediante as indicações, nós vamos avaliar e ver a proporcionalidade. Para ser feita a instalação. Então eu peço que retire a minha indicação para a Comissão de Educação, Saúde, Saneamento e Direitos Humanos, porque eu vou analisar a composição primeiro. E permanece até então a que foi feita pelo novo vereador. Sim. Senhor presidente. Com a palavra, Valdir Mecânico. No artigo 25 do regimento interno, diz assim, a distribuição das vagas nas comissões permanentes entre os partidos e blocos parlamentares. Será organizada pela mesa logo após a instalação da legislatura. E mantida durante toda a legislatura. Então a minha diretora fez a indicação pelos partidos. Eu, como presidente do partido PC do B, eu me indico na comissão de finanças e o meu nobre colega Valdir das Festas Junina na comissão de educação. Eu já tenho aqui em minhas mãos, nobre vereador, a sua indicação, que já foi protocolada. E a mesa fez uso das suas atribuições. E agora nós estamos nesse segundo momento, onde as indicações vão ser respeitadas e nós vamos avaliar a proporcionalidade para ser instalada na próxima sessão as comissões permanentes. Com certeza. Só peço que você depois olhe lá, por gentileza, no artigo 25 do regimento interno, por favor. Com certeza. Presidente, se permanecer as indicações feitas pela mesa, eu aceito, me indico para estar na comissão que eu fui indicado mesmo, a de meio ambiente. Para Deus de quando, permaneça a que foi feita. Se houver alteração... Esse consenso é dentro da proporcionalidade. Os nomes, aí já é de competência mesmo, o presidente está direcionando. É, mas eu por ser um só, né? Você está se indicando. Isso. Senhor presidente, da minha parte também, como único representante do PT do B, de acordo com a proporcionalidade que foi instituída pela mesa, eu aceito a comissão e me indico na comissão permanente em meio ambiente e se continuar assim, está tudo ok. Está bom, não, vereador. Agradecer a presença de todos e, sem mais, no momento, está encerrada a sessão legislativa. Agradecer a presença do B,